Policultura no semiárido, preservação ambiental e segurança alimentar. A monocultura traz uma série de dificuldades para o agricultor, principalmente para o pequeno agricultor. Ele fica muito dependente de uma ou duas culturas para comercializar e para se alimentar. Sem contar que a monocultura é muito, ela degrada demais o solo. Passava ali três anos, já não dava mais nada e vermeava a terra. Perdia tudo que se plantava, com pouca chuva, não circulia nada. Em vista disso, o agricultor, abaixa a autoestima do agricultor e ele não encontra alternativas que existem no semiárido. Ele não consegue enxergar as potencialidades que existem na região. Eu pensava que as coisas só produziam se tivesse muita água, mas era um engano mesmo. A gente escolheu o semiárido exatamente para provar que ele é abundante, que ele é rico, que ele é farto. Qual é a proposta da policultura? É exatamente imitar o máximo possível a natureza. Eles já tinham começado um trabalho no município de Orolândia, mas aqui para Umburana mesmo veio com o pessoal do Banco do Nordeste. Quando foi em 2002, aí a gente plantou, já teve muda, já o projeto trouxe muda, já tinha mais um conhecimento. Quando vai plantar a policultura, trabalhando no campo de policultura, a gente começa a preparar terra. E aí a gente vai plantar palma de metro em metro, ali sameia as outras sementes que estão tudo juntas daquela planta que se chama policultura, que são diversidade de plantas, e sameia naquele suco. A palma tem 99% de água, 90% de água, e com isso ajuda a manter aquela molhação e as plantas se desenvolvem facilmente. Isso ajuda o policultor a se manter dentro da sua propriedade, com toda essa riqueza, porque o policultor passa o ano todo colhendo alguma coisa para o mantimento de casa. Então você tem a banana, tem a manga, tem as plantas forrageiras que têm proteína muito alta. O adubo é esterco de animal de gado, sem nada de preparo quinto. Vamos buscar aquelas plantas que têm mais proteína, aquelas que têm menos proteína, a gente joga para fazer cobertura de solo. Com a chegada desse projeto, está sendo um sucesso para todos nós, policultores. Ela fica fértil, ela fica forte, ela tem condições de produzir de todas as árvores, de todas as frutas. Se chegar aqui no tempo do verde, o cara não... eu acho que ele nem pensa que seja aqui no Nordeste, né? Hoje se cria abelha e vende mel de primeira qualidade para qualquer lugar, até para os laboratórios. Hoje estão se pedindo o mel que a gente está se produzindo. A gente se preocupa muito dentro do projeto, é exatamente a replicabilidade daquela tecnologia que a gente trabalha. Por isso, todo esse cuidado de trabalhar com os jovens, que são os agentes comunitários rurais, e também com os monitores. Sou um monitor, né? Apresentando o projeto na comunidade, ajudando as pessoas, trazendo eles aqui, né? Trabalhando na comunidade com quase 300 pessoas, 300 habitantes, né? A importância dos jovens estar incluído nesse processo é que eles aprendem a valorizar a sua região e conhecem aqui uma oportunidade de emprego e que eles não precisem sair da sua região para buscar um emprego fora. Eles fazem o trabalho de mobilizar as famílias, né? Para participarem de reunião, para realizar oficinas, então... E fazem o acompanhamento junto com o técnico nas propriedades. Hoje em dia, inclusive, a gente já tem muitos monitores, muitos policultores que vão a feiras, a palestras. Hoje em dia, eles falam muito melhor do projeto do que a equipe técnica. E a ideia é que não existe nenhuma tecnologia difícil dentro do projeto Policultura. A gente trabalha com uma tecnologia que seja acessível. Então, a gente abraçou o desafio de mostrar junto com as famílias que é possível você viver com qualidade de vida, desde que você esteja de uma forma adaptada naquele ambiente onde você se encontra. E aí A CIDADE NO BRASIL